Tudo bom, pessoal? Eu ia soltar hoje um vídeo pra vocês com uma excelente notícia que a Cris trouxe, inclusive ela participou desse vídeo comigo, rapidinho, mas ela participou. Mas aconteceu uma outra situação que acabou de chegar pra mim agora de manhã e eu quis trazer aqui pra vocês porque realmente é uma coisa extremamente importante. Eu vou ler pra vocês a notícia, eu vou deixar a notícia aqui no rodapé, na descrição desse vídeo pra que vocês possam acompanhar, quem quiser ler pode ler sobre isso. Meu telefone ontem ficou uma loucura, cheio de mensagens, eu quis ler, quis achar, quis entender um pouco melhor pra trazer aqui pra vocês, eu vou ler essa notícia. No dia 22 de junho, ontem, de 2021, em Barron Regional Center, LLC, Chad Wolf, na verdade era a empresa que entrou com essa ação, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito do Norte da Califórnia decidiu que o ex-secretário de Segurança Interna em exercício, Kevin McLean, não estava servindo adequadamente a seu cargo sob as varas federais. O ato de reforma que ele promulgou, a regra final para a modernização do EB-5, do projeto EB-5, e consequentemente determinou que os novos regulamentos que entraram em vigor no dia 21 de novembro de 2019, devem ser anulados, ou seja, o valor que era de 500 mil passou para 900 mil, foi anulado. A juíza do norte-americano, Jacqueline Scott Colley, também determinou que a ratificação da regra final de modernização do EB-5 pelo atual secretário de Segurança Interna, Alessandro Maiorcas, em março de 2021, não curou o efeito decorrente da nomeação indevida de McLean. O tribunal recusou-se a atender o pedido de suspensão do governo dos Estados Unidos e reenviou o assunto para o DHS. O tribunal declarou, embora certamente haja alguma perturbação, se a regra for revogada, dado o tempo em que a regra está em vigor, o governo não fez nenhuma demonstração específica de dano, além de afirmar que seria extraordinariamente perturbador. Ou seja, o governo, na sua defesa, disse que fazer uma diminuição desse valor traria dano, eles alegaram que traria dano, mas não demonstraram que haveria realmente um dano, e disse que seria extremamente perturbador. Por outro lado, o tribunal também se recusou a conceder a liminar que o requerente, ou os autores do requerente, impedindo o USIS de restabelecer a regra de modernização do EB-5 na ausência de conformidade com o processo de elaboração de regras regido pela Lei de Procedimentos Administrativos. É possível que o USIS apele da decisão do tribunal, do nono circuito. Também é possível e provável que o secretário Maiorcas agora busque finalizar a regra de modernização do EB-5, mas até então os valores antigos de investimento, ou seja, de R$ 500 mil para o EB-5 indireto e R$ 1 milhão para o EB-5 direto, voltem aos padrões da área da mesma forma, gerando empregos que vão ser na mesma regulamentação de 2019. Ou seja, a partir deste momento, os EB-5s, quem tiver interesse em fazer EB-5, o valor está em US$ 500 mil e não mais US$ 900 mil. Pode ser que eles façam isso rápido, da noite para o dia, em 15 dias, 30 dias, 60 dias, imediatamente, porque eles têm interesse em aumentar esse valor para US$ 900 mil? Sim, existe. Eles podem fazer isso? Devem fazer isso. Deve haver uma apelação em cima dessa decisão? Deve haver uma apelação em cima dessa decisão. Mas quem tiver interesse de fazer um EB-5 e manter essa possibilidade de pagar quase metade do valor, que é o que a nova regra de R$ 900 mil já prevê, isso vai retornar com certeza assim que eles cumprirem os requisitos, assim que eles cumprirem os requerimentos que foram pedidos lá atrás. Devem fazer isso nos próximos meses, mas até que façam isso, os valores estão mantidos em R$ 500 mil. Para quem quiser fazer esse tipo de investimento, pode ser uma grande oportunidade, um grande momento para vocês. Grande abraço, boa notícia para vocês hoje, amanhã tem uma outra boa notícia relacionada a outras questões com vistos que a Cris trouxe para a gente. Fiquem com Deus, boa semana para vocês.